Simplesmente Caipas, pedrinho Caipas E ela vem E ela vem Daquele jeito que ela tem Que somente ela tem E ela vem E ela vem Do jeito que somente ela tem Do jeito que somente ela tem Brilha frio do dia E é calma como a noite É minha vida Como se não fosse Ela sabia Que era uma noite Que eu queria Do meu lado e ela aqui Do seu lado eu aí Tudo o que eu sempre quis Você quer o que você quer Então vem ser feliz Eu sou você feliz Posso te fazer feliz É o que você mais quer Simplesmente É como ela é Simplesmente Uma mulher de fé É uma mulher de fé É uma mulher de fé Tchau, tchau.